Eita, quer juntar o pé? Nossa, que palma forte! Borboletinha, faz borboletinha Faz borboleta Tá na cozinha Nossa! Fazendo chocolate Caramba! Para a madrinha Pontinho, pontinho Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Agora senta na borboletinha Faz a borboletinha Que isso? É o passo do hip-hop, eu acho Tá fazendo hip-hop? Tá Não? Borboleta Nariz de pica-pau, pau, pau Faz biquinho Faz biquinho Ah, que linda Pisca, pisca, pisca Gente, não manda mais a escada Faz alongamento Se alonga Borboletinha Eeeh Alongamento Faz alongamento Valé Quinta posição Segunda posição Que valé lindo! Faz plié Faz plié Eeeh Levanta, levanta Faz plié Faz plié 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 Faz plié Assim, ó Ó Que não é clara? Não é clara, ó Ó Plié 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 Relevé Fique na ponta dos pés Se esticando pra valer Todo dia que passar Mais um pouquinho irá crescer Fique na ponta dos pés Se esticando pra valer Todo dia que passar Mais um pouquinho irá crescer Na ponta dos pés Na ponta dos pés Na ponta dos pés Na ponta dos pés Levanta Levanta Bota a música aqui do outro Ó Aqui, ó Na ponta dos pés Na ponta dos pés Canta Se esticando pra valer Todo dia que passar Mais um pouquinho irá crescer Na ponta dos pés Na ponta dos pés Na ponta dos pés Faz Eita Eu vou parar, gente Eu vou ficar aqui até o momento Não, a gente edita Ana, Ana 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 Olha como ele engateia Engateia Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Ana Clara Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Pra filmadora Olha aqui Olha pra cá Faz aqui Se alonga Se alonga Faz alongamento Isso Se alonga Aqui, Ana Aqui, Ana Ó Se alongando Bota na mão lá No chão Isso Como é que você chama H5 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 Plié Faz plié Plié Português Tem que botar português Faz plié Plié relevé Tem que ser português Dança, dança Tem que botar ela Lá na sala de dança Botar as músicas Caramba Aê Caramba Que alongamento Que alongamento Tem Isso que é alongamento Agora faz borboletinho Tem que botar a ginástica do bebê Faz borboletinho Balé do bebê Que borboletinho Caramba Biquinho, biquinho Oi, que bico lindo Agora não quer parar não Pronto, chega, chega, chega Vai, dança 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 Levanta Levanta Ela adora Aqui, canta Canta Na ponta dos pés Na ponta dos pés Continua aqui Continua aqui filmando Continua filmando aqui Que eu vou E aí